Maurinho, eu só preciso saber o que exatamente você escutou da minha conversa com o Fidelio. Você tá louca, Hélia? Eu não sou de ficar escutando atrás da porta. Você vai me desculpar, mas você não tem feito outra coisa ultimamente. E quem é você pra me acusar desse jeito? Hélia, tenta se conceder, Hélia! Eu não vim aqui pra escutar escândalo. Eu já pedi a minha demissão, então adeus. Não, vem cá, vem cá, vem cá, menina. Você não vai saindo assim, não. A gente tem muita coisa pra falar. Que tipinho de mulher é você, hein, Hélia Pimenta? Gente, por favor, vai ali. Alô, solta! Hélia! Hélia, Hélia! Solta! Hélia, por favor, para alguém! Alguém aqui vem me ajudar! Não adianta, Hélia. Eu ganhei. Eu ganhei! Eu não vou deixar! Não vou deixar nenhuma tipinha trabalhar minha vida! Eu vou atrás do que é meu!